Infelizmente acaba de ser confirmado o falecimento pessoal de uma personalidade aí do mundo da política brasileira que infelizmente acaba de falecer. Em plena época de eleição essa notícia acaba sendo divulgada e vem claro pegando muitos de surpresa com a confirmação dessa irreparável perda. E aqui a gente vai trazer mais detalhes dessa triste notícia que vem sendo divulgada em veículos da imprensa. Nesses últimos minutos trago também gente notícia aí nada boa que tem a ver aí com o candidato Pablo Marçal. Informação gente que acaba de ser confirmada. Chega também informações que envolvem um dos maiores cantores do nosso Brasil. O cantor Roberto Carlos. E notícia também que chega que envolve o sertanejo Gustavo Lima. Em instantes todos os detalhes dessas informações que acabaram sendo confirmadas. Mas antes de mais detalhes dessas informações vou pedir para você se for novo aqui no Clique News que se inscreva em nosso canal. Ativando também o sininho das notificações para receber sempre em primeira mão os novos vídeos. E vamos ao que interessa. Pois bem pessoal vamos iniciar trazendo com uma informação bem rapidinha que envolve o sertanejo Gustavo Lima. Como todo mundo sabe né o Brasil vem acompanhando os novos desdobramentos que envolve o sertanejo que chegou a ter prisão decretada no fim do mês passado. No entanto em menos de 24 horas teve essa decisão revogada. No entanto o sertanejo vem continuando vindo ao Brasil apenas para realizar seus shows. Já que agora aí está viajando para Miami nos Estados Unidos onde sua família se encontra. Informações que chegam é que Gustavo Lima retornou para o Brasil mais uma vez para assim cumprir sua agenda de shows. Em meio a investigação da Operação Integracion liderada pela Polícia Civil de Pernambuco. Ou seja né gente em Miami nos Estados Unidos desde a época em que acabou sendo indiciado. O sertanejo posteriormente veio ao Brasil para sim se apresentar no Pará. Depois né retornou para Miami e agora está em solo brasileiro mais uma vez. Para sim cumprir sua agenda de shows. Ele deve realizar dois shows no Paraná. Hoje em Maringá e amanhã em Foz do Iguaçu. Vale ressaltar pessoal que a juíza Andréa Calado da Cruz da 12ª Vara Criminal do Recife. Autorizou que o avião Cessna apreendido na Operação Integracion possa pessoal ser utilizado pela Polícia Civil de Pernambuco. Essa aeronave seria aquela que já teria sido pertencente. Seria aquela que já foi de Gustavo Lima. A justiça atendeu o pedido do delegado Paulo Gondim responsável pela investigação. E além né desse avião foram autorizadas as utilizações também de dois helicópteros e mais um avião e estes pertencentes à Casa de Apostas Esportes da Sorte. Também envolvida na Operação Integracion. Mas e você acha que Gustavo Lima é inocente? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E olha só gente notícia e nada boa que chega para o lado do empresário e candidato a prefeito da cidade de São Paulo Pablo Marçal. A gente sabe né que nas redes sociais, na internet e na mídia muito está sendo aí a repercussão em relação envolvendo o empresário que acabou aí publicando por meio das suas redes sociais um documento né um laudo falso que acusava bolos de uso de drogas. Uma perícia do Instituto de Criminalística de São Paulo teria comprovado a falsidade do documento. E aí a Polícia Civil de São Paulo e a Polícia Federal abriram inquéritos para investigar o caso. E o ministro gente do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes intimou o empresário a depor. Isso porque o documento também foi postado também no antigo Twitter na rede social né chamada X que está suspensa e ninguém né por enquanto pode usar a plataforma. E em meio né gente a isso foi solicitado que a conta de Marçal fosse derrubada no dia de hoje. A conta que tinha cerca de 5 milhões de seguidores. E aí gente após essa determinação Pablo Marçal chegou a fazer uma nova conta reserva. E em poucas horas essa nova conta chegou em 1 milhão de seguidores. Todavia gente chega agora uma nova informação que foi publicada pelo portal de notícias G1 que diz o seguinte. Abre aspas. Justiça derruba a nova conta de Marçal no Instagram. Isso mesmo pessoal. A justiça eleitoral determinou na tarde né do dia de hoje a derrubada de mais uma conta no Instagram. Na decisão o juiz eleitoral Rodrigo Capês afirma que Marçal buscou burlar a decisão anterior. Em manifesto ato atentatório à dignidade da justiça eleitoral. Ainda segundo publicado pelo portal Pleno News. O empresário teria sido questionado por jornalistas sobre a veracidade do documento. E aí gente ele acabou né se manifestando. Olha só o que ele disse. Abre aspas. Não fui eu que dei o laudo. Só publiquei. Tem que checar com o meu advogado. Ele que recebeu. Eu Pablo não tenho nenhuma ligação com o laudo. Falou gente Marçal aos jornalistas. Dizendo também que não teria se arrependido de ter publicado. Mas e você o que pensa sobre tudo isso? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E notícia gente inesperada aí que chega. E que envolve um dos maiores cantores do nosso Brasil. O cantor Roberto Carlos. Que ao longo né gente de toda a sua trajetória acumulou milhões de fãs nos quatro cantos do Brasil. Com seus sítios que marcaram a memória de tantos brasileiros. Aliás pergunto pra você. Qual música de Roberto Carlos você curte mais? Conte aqui pra gente nos comentários. Fato é gente que aí uma notícia vem repercutindo na mídia que envolve esse querido artista. Informações pessoal que chegam. É que Roberto Carlos estaria envolvido em um processo trabalhista. Iniciado por uma ex-funcionária identificada como Simone. Simone gente essa ex-funcionária afirma que acabou sendo demitida. Enquanto estava em um tratamento de câncer de mama. Ela trabalhava numa empresa né para Roberto Carlos. E alega que a demissão aconteceu em um momento crítico do seu tratamento. Ela teria trabalhado inicialmente na empresa Amizade Empreendimentos. De propriedade de Roberto Carlos. E de seu ex-sócio Dodi Sirena. Por cerca de 18 meses. Como pessoa jurídica. Mas com a responsabilidade semelhante às de um regime CLT. E após o rompimento da sociedade. Entre Roberto Carlos e Dodi Sirena. Ela foi recontratada pela Natureza Empreendimento. Empresa exclusiva de Roberto Carlos. Com o contrato CLT. E suposto direito a um plano de saúde. Todavia pessoal. Ela acabou né. Sendo demitida. E pede agora uma indenização no valor. De cerca aí de mais de 130 mil reais. Que abrange o período. Em que ela também trabalhou sem registro formal. Na Amizade Empreendimentos. E também a demissão considerada discriminatória. E também né. Por ter sido demitida. Em condições de saúde. Em luta contra o câncer. Vale ressaltar que a defesa de Roberto Carlos. Acabou aí se manifestando. E afirmou gente. Que Simone não teria comunicado tratamento. Contra essa difícil doença. Durante o processo de admissão. Na nova empresa. E que a condição só foi informada. Após a demissão. Mas e você. O que acha de Roberto Carlos? Deixa sua opinião aqui nos comentários. E notícia gente. Uma gente bastante triste que chega. No qual infelizmente. O mundo da política brasileira. Sofre a perda. De mais uma personalidade. Segundo informações. Que vem sendo divulgadas. Infelizmente sua morte. Acabou sendo confirmada. No dia de hoje. Onde infelizmente. Após ter sido hospitalizada. Dada entrada na unidade de terapia intensiva. Sua morte acabou sendo confirmada. Informações dão conta. Que ela acabou falecendo. Vítima de complicações. De dengue hemorrágica. Infelizmente acabou falecendo. Com apenas 41 anos. De idade. A candidata vereadora. Fabiana Leal. Ela era candidata vereadora. Pelo município de Pontes. E Lacerda. A 443 quilômetros de Cuiabá. Pelo partido novo. Nossos sentimentos aos familiares. E amigos. Víficil SG. 23. 25. 26. 25.